oi galerias de youtube hoje eu to aqui no flê de paciente pra gravar a nova atualização gente era pra eu estar postando esse vídeo faz tempo esse vídeo de outro dia mas como vocês sabem eu dublo meu vídeo né então tipo esse vídeo era pra eu ter dublado faz tempo mas eu to dublando agora mesmo gente é e é isso o flê de paciente gente ficou muito diferente finalmente o cara atualizou né gente e espero que ele comece a fazer bastante atualizações porque as únicas atualizações que ele faz é em julho em outubro e dezembro gente aí deixa aquela neve lá até direção de grau mas mas tipo sei lá ficou legalzinho né gente tirando que ele corrigiu uns bugs lá que nem é talvez isso possa ser o fim do outro dos trói raios que agora não é sabe aquele bug do buraquinho de fera então talvez não vai ter mais gente então pra quem não pra quem já consegue gente ó então muito mas pode ser o fim do trói raios e tomando essa atualização né gente agora dá pra fazer bastante de novo né com um pulo duplo duplo que que o cara adicionou vocês podem ver aí na tela aquela plaquinha lá né gente uma atualização meio legalzinha e tô sem nada pra falar aí né gente então fica a partida e aí 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 vocês puderam ver a menina aí e 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 aí